Acordei, homens que dormis, em valor a dor, em valor a dor, por todos os silêncios gris, render um clamor das almas gris, avandar a flor que dorme na país. Amorai, amorai lá eu sinto voz Te dormires no ar, te dormires no ar E nas multidões, vim vencer-te ao ar Nostros e canções, as pedras e o mar O mundo e os corações Acordai, acendei de almas e desões Este voce em cais, este voce em cais Em luz de faróis Acordai depois das lutas finais Os ossos e raios que dormem nos provais Acordai Amorai 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 Obrigado.